Olá pessoal, se você for trocar, eu vou dar uma super dica sobre um maravilhoso Ford K Uma dica sobre suspensão, uma dica sobre qualidade, tá? Aqui você tem a suspensão do carro, aqui claro E aqui você tem a famosa bandeja do carro, tá? Isso aqui é a bandeja e essas aqui são as buchas da bandeja, tá? Você tem uma bucha aqui e você tem uma bucha aqui Eu não recomendo, não recomendo que você troque as buchas dessa bandeja Eu recomendo sempre que você troque a bandeja Vou explicar o porquê disso, simplesmente porque a bucha, ela entra aqui na bandeja Aqui a bandeja tá montada, tá vendo no carro? A bucha entra aqui sob pressão Então ela é uma parte metálica encaixada numa outra parte metálica da bandeja E geralmente ela se desprende da bandeja, por quê? A bucha já entrou pelo fabricante prensada Agora quando você tirar outra bucha, esse buraco da bandeja já vai estar arrombado Esse buraco arrombado, a bucha tem uma tendência a escapar Porque quando você arranca o carro, a bandeja tenta se movimentar e ela se desprende da bucha E geralmente a borracha das buchas que você compra pelo comércio aí Do Ford K, eu do Fiesta e esses... Geralmente dá defeito, come, desmancha tudo Aí a bandeja abre, a roda abre, o pneu come por dentro O carro fica uma porcaria, começa a fazer barulho e tudo mais Bom, bucha que vai prensada de pé e não deitada Eu recomendo que eu sempre troque a bandeja Vai por mim pra você não ter dor de cabeça É um dinheiro que você economiza, que não vale a pena, tá? Esse carro é muito bom, tem vários vídeos, principalmente sobre a turma marchaleta Sobre medidor de fluxo de ar, sobre o anti-chama Vários vídeos sobre Ford K motor Endura Regule as válvulas anualmente desse motor e tenha máxima eficiência Gostou? Se inscreva aqui em cima Gostou? Aliás, se inscreva aqui em cima Se gostou, tica ali embaixo Se não gostou, tica também doutorcarro.com.br Conheça os nossos DVDs, valeu!